É o para-geral, interior e capital. A educação se movimenta e com a juventude é muito mais forte. Uniforte, a AME e a UBS aqui na luta para revogar geral. Reforga a Previdência, revoga o ensino médio, a luta pela educação. Não é isso, camarada? O servidor é nosso amigo. Mexeu com ele e mexeu comigo. A Uniforte, junto com as demais entidades estudantis e o blocão da educação, está na rua denunciando essa maldita reforma, pedindo a revisão imediata. Defendemos também a revogação do novo ensino médio e a reforma nas nossas escolas. Precisamos de escolas com estrutura de qualidade, com investimentos de ponta e a serviço do desenvolvimento do país. O recado está dado. Não tem como a gente desenvolver a escola sem contratar professores, sem revogar o novo ensino médio e debater as nossas escolas. A juventude está ao lado dos professores e servidores em defesa da educação pública, de qualidade e a serviço do desenvolvimento da nação. É isso aí, presidente. A AME entende que a valorização da educação perpassa pela valorização direta dos professores. Por isso, a gente fala que tem que ter o piso imediato já. Assim como a reforma das nossas escolas, a revogação do novo ensino médio, para que a gente tenha uma educação pública e de qualidade, e garantindo assim a permanência dos estudantes. Passe livre já. É o para-geral interior e capital. Dia de paralisação em toda a rede estadual. Com atos regionais e um ato principal aqui na Assembleia Legislativa. Nossa pauta é melhores condições de trabalho, de estudo. Que os recursos precatórios do FUNDEF sejam discutidos com a participação dos estudantes para maiores investimentos. E a nossa pauta-chave, que é o fim da taxação dos aposentados em 14%. Além do pagamento de retroativos, promoção e aplicação definitiva cargurária. É o sindicato APEOC com os estudantes na luta em defesa da educação pública de qualidade.